Não, não vou. Não, juro, eu e você. Juro eu e você. Eu não vou. Fiquei aqui comigo. Vamos pela terra. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos para o céu. Você está aqui do meu lado. O que ela fez aqui? Isso. Não sabe o que eu não ia fazer. Agora sim, Laís. Por que que você deu pra trás? Porque eu fiquei com muito medo. Mas eu prometo que eu vou pensar nas montanhas-russas. Porque nas montanhas-russas eu vou. Eu só não fui nesse porque também é a primeira vez que eu estou aqui. Aí você tem que estudar primeiro lugar e tal, né? É, mas as montezas do seu avô, gente. Confia em mim, vai dar certo. Mas você viu que o pai é corajoso. Eu que você é corajoso. Eu que não fui muito parceira, né? Não, mas foi bom. Foi? Foi, foi bom. Eu segurei sua carteira. É, verdade. Hello, what is for people in your hand? Entendi. E assim, se esse vídeo tiver muito like, velho, muito like, 100 mil likes, E aí